E no Rio também falo isso, você tem que investir no necessário. Por isso que eu dou muito exemplo do Sentra, eu comprei esse carro até por causa disso. Eu acho um bom custo-benefício, um carro confortável e espaçoso e que você paga 80 mil. Você vai pagar 80 mil o quê? Qual Corolla que você vai comprar com 80 mil? Não compra. Entendeu? O Corolla é um carro excelente, top, é o 01, o Black, mas é caro pra caramba. Entendeu? Então eu acho o Sentra o investimento necessário, aquele melhor custo-benefício. É o segundo carro, né, hoje em dia, né? Criando depois do Corolla, vem o centro. O pessoal gosta. Cara, o executivo... O passageiro gosta, pô. Gosta? Eu recebo elogio, tô te falando. O passageiro gosta. Eu peguei uma cantora, não vou falar o nome dela aqui, a empresa que atende ela, leva pros shows, essas coisas, é um Corolla. Aí eu peguei ela na SDU, ali pra Jardim Botânico, ela mora ali, e aí, pô, daqui a pouco ela, senhor, que carro é esse? Eu falei, o Nissan Sentra. Pô, você faz um serviço pra mim em Macaé, eu vou fazer um show em Macaé, você me levaria lá? Eu falei, leva. Ela falou, então manda a minha empresária ligar pro senhor. Aí ela, pum, ligou pra empresária, falou, ó, tô num carro aqui, pô, confortável e espaçoso, aquele Corolla modelo novo, ela reclamou que ela foi com o antigo e era mais espaçoso. Hum, bem mais, bem mais, isso é verdade. Ela falou, pô, vocês mudaram de carro, botaram um Corolla novo legal, porém o carro é pior. Não é tão confortável quanto o antigo que me atendia. Então, assim, eu prefiro esse carro aqui, desses três, do Corolla antigo e do novo, esse aqui é mais espaçoso. E aí eu acabei não fechando porque tinha que dormir lá, passar o final de semana, levar ela pro show, passar sono, não sei o quê. Eu falei, ah, vou botar um valor lá em cima, né? Mas aí também pediu referência. Ah, não, porque é uma artista, é famosa, pô, você tem referência. Eu falei, ah, irmão, biquei, biquei o serviço. Mas é o que eu te falo do bom atendimento. É, porque assim, a questão que ela fala do Corolla, a gente foi pro Rio aquela vez no do Wilson, é o ano de 2019. Pô, atrás de boa. É tranquilo. O menino tava com um elétrico, um híbrido agora. Híbrido, híbrido. Pô, eu entrei lá no híbrido dele, eu tinha que ficar assim, porque minha cabeça bate no teto. É, o teto é mais baixo. É bem mais baixo. Por causa do teto solar também, eu acho, né? Não, dele não tinha teto solar. Esqueci o nome do menino, que a gente foi almoçar. Ele falou, não, uma bosta. Ele pegou o carro, falou, não gostei do carro. O Osvaldo. É, foi o Osvaldo. É, que ele loca os carros lá, ele tem um monte de centra. Aí ele falou, ele não gostou do carro. Ele odeia o Corolla. Ele não gostou do carro. Ele não gosta porque ele fala que é muito pequeno. E o espaço do banco é menor. O teto também. O teto é mais baixo. O espaço é entre os dois bancos de trás ali, o entre-aixo. O espaço deu uma... É que a gente vê muito espaço, as pessoas gostam de espaço, né? Quando entram no carro. O carro é mais bonito. Não, bonito e bom ele é. É, bonito e bom ele é. Mas a questão do espaço, ele perde só espaço. Mas o restante está lá. Não, lógico. Você falou que pegou essa cantora e famosa, cara. Lá no Rio é mais comum. Até porque você tem a Globo lá. Não, sim, a gente pega muito artista. Vocês pegam muito artista, né? Pega muito, muito. Já peguei vários lá. Teve algum artista que se esqueceu e falou, nossa, que bosta. Que cara insuportável. Não. Certeza? Ele está pensando muito, ele não está querendo falar. Não, mas não precisa falar o nome. Não precisa falar o nome. Não, mas vê se você pega um xarope, né? Tu pega, né? Já peguei uma atriz da Globo. Foi a mesma que teve que dar a nota força para o Yuri, não, né? Não, não. Peguei ela no Leblon para a Barra. Uma lourinha. E aí, daqui a pouco, estou vendo um Alande piscando atrás do meu carro. Piscando, piscando. E eu falei, caraca, o que esse cara aqui é? Daqui a pouco o cara botou no sinal do meu lado. Aí ficou buzinando, buzinando. Era namorado, tinha um brigado. Aí o cara me fechou, porque ela não queria sair do carro, né? Ela queria continuar a viagem. E aí o cara me fechou. E aí eu parei, né? Falei, o que está acontecendo? Falei com ela, né? Você sabe o que está acontecendo? Ela falou, não, meu namorado, deixa que eu vou resolver. Aí saiu do carro, cara, e fiquei um pateto lá, esperando a gente discutir. Mas aí o cara veio, pô, cara, encerra aí. Aí pagou a corrida, pagou até mais, né? Deu uma gorjeta. Mas também tinha que pagar, né? Porque senão não ia falar, né? Mas foi a única coisa assim que aconteceu. De resto, de boa. De resto, tranquilão. De resto, tranquilão. Essa região, Barra, Zona Sul, Centro ali, é de boa de trabalhar, cara. Pronto, lá é baixada, né? Baixada é um xizão assim, né? Lá a baixada aí, amigo. Tem que... Mas aí é o que eu te falo. Eu também não posso fazer isso porque eu não conheço. O cara, para fazer isso, ele tem que conhecer a região. Mesma coisa aqui. Imagina, eu vou rodar aqui. Como é que eu vou rodar, irmão? Vai você rodar lá? Não, pô. No dia que a gente estava saindo lá do chefe, lá. Ele estava na Avenida Brasil. O ex já mandou cortar fora. Vou cortar lá? Vou no trânsito. Vou no trânsito, filho. Vou no trânsito. Vou para dentro, não. Não conheço? Conheço. Mandaram cortar por dentro, entendeu? Mas já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu pegar um Nova Iguaçu. Chegar em centro de Nova Iguaçu, um black, um sábado. Falei, porra, top, hein? Centro e pouco, porra. Show de manhã cedo. Não estava movimento ainda, não tinha trânsito nenhum. Falei, pô, vou. Quando chegou em Nova Iguaçu, no centro, tive que habilitar tudo. É lógico. Aí é onde eu falo, onde o cara black tem que abrir tudo. Aí está fora da área, né? Tocou uma corrida para a barra. Pagando mal, né? Porque o KM estava ruim. Mas aceitei. Tinha que sair de Nova Iguaçu e a corrida tocou rápido. Daqui a pouco, bom, o Eise mandou eu entrar na direita. Cara, quando eu peguei assim, o motorista, o passageiro falou logo. Falou, não, não, moço. Não entra aí, não. Porra, aí tu vai entrar na favela, cara. Aí é perigoso. Eu falei, pô, mas o Eise está mandando cortar caminho. É o que eu te falo. Não sabia, não conheço a região. E eu, carioca, já ia fazendo besteira. É foda. Entendeu? A sorte que o passageiro é da região. Ele falou, não, cara. Pô, se o passageiro é da região, está os dois lascados. Conclusão da história, andei mais 11 quilômetros. Porque o caminho que era seguro, porra, dava uma volta. Ah, mas é muito melhor fazer um caminho seguro. Não tem a dúvida. Lá não tem. Lá aqui é mais difícil de acontecer isso. Lá aqui é mais difícil. Porque aqui, se o cara ficar dentro do centro expandido, ele não pega favela nenhuma. É, tem uma favelinha. Ah, mas é pequeno. Dentro do centro expandido, não, pô. Tem aquela pequena ali na Valé Mariana. Mas é uma rua. Fora no centro, vai, que tem uns... É, no centro, aí você tem uns cracudos que é pra mim. Perdiça, ali é... De boa. Aqui é de boa. Vai ficar ruim no centro ali, por conta da Cracolândia, quando você desce muito ali, Santa Cecília com barra funda ali embaixo, ali. Aí é perigoso, mas não é... É o perigo do cara quebrar o vidro pra pegar o celular. É de boa assim, né? Não vai ficar dando o cara pra cima, porque aí, em qualquer lugar é perigoso. Em qualquer lugar é perigoso. Entendeu? É, mas é o que eu falo. Quando você domina a região, dá pra tu fazer isso. Eu rodo muitas vezes dentro dessa região. Porque ninguém, nenhum motorista quer ir lá. Quando eu tenho uma promoção e eu quero fazer corrida pra bater a promoção, eu vou pra lá, mano. Eu fico ali porque ninguém vai. É cheio de cracudo. Tem hora que você ficar desviando os cracudos na rua. É igual Tijuca. Tijuca é um bairro bom. Se o cara souber conhecer bem a Tijuca ali, o cara consegue trabalhar bem na Tijuca. Fica dinâmico lá na Tijuca, mas é um bairro que eu tenho um pavor. Aqui fica dinâmico, essa região fica dinâmico. E as corridas, porque ninguém quer andar a pé. Então as corridas lá é o seguinte, você pega o cara no metrô, traz ele aqui no apartamento dele. Acho que é perigoso. Aí você vai, porque pra pedestre lá é embaçado, tem muito roubo. Então você fica ali, é só corridinha de um km, um km e meio, dois no máximo. Mas fica dinâmico? De vez em quando. De vez em quando. Marcelão. É igual Tijuca. Hoje nem tanto. Tijuca às vezes fica, é bom. Pra quem conhece. Lá, lá no Rio.